É isso aí, olha o farol, olha o conjunto em LED do novo Pulse Abarth, que carro fantástico Realmente só vendo o carro pessoalmente, principalmente ouvindo o ronco que sai desse escapamento Que você vai entender que ficou um produto muito bem acertado, já deixa o like Fala galera do Garage RJ, beleza? Bom, estamos aqui na Fiat para mostrar o novo Pulse Abarth Olha só que preparação que fizeram aqui para mostrar o novo esportivo da Fiat Olha só galera, os detalhes desse carro, olha como ficou interessante demais Esse carro aqui está na cor branca, com as faixas vermelhas, o teto preto Tem quatro cores esse carro, ele tem a cinza extrato, ele tem o branco preto e o vermelho Monte Carlo Esse aqui, como ele está branco, você vê, ele tem os detalhes vermelhos aqui Tem a capa do retrovisor vermelha, nesse vermelho mais puxado para um vinho A logo aqui, Abarth, no paralama do carro Aqui também, olha só, como se fosse um acabamento em carbono A grade em Black Piano Então se você já gostou do carro, olha só galera Já deixa o like, se inscreva no canal A gente está com a meta de 100 mil inscritos, atingimos a meta de 50 mil Agora nós estamos indo rumo aos 100 mil inscritos Então você já deixa o like Se você não é inscrito, se inscreva no canal Nessa loja aqui é Eurobarra A gente tem aqui contato do consultor Fernando Ele não está aqui na loja hoje Mas contato bem na descrição do vídeo Caso você esteja interessado no Pulse Abarth ou em outro carro da Fiat Já vou adiantar para vocês É um carro que está custando 149 mil e 900 reais Eu achei que esse carro fosse custar uns 160 mil Eu chutei 150, mas achei que fosse custar uns 160 149 mil é um preço, digamos, justo É o mesmo preço, se não me engano, do Fastback Limited Edition Powers by Abarth Que tem um conjunto desse carro aqui Só que o Pulse Abarth, ele é totalmente um Abarth Ele é a suspensão, freio, banco, entre outras coisas Tanto que esse carro não vem com a logo da Fiat Ele tem a logo Abarth Ele tem duas coisas que são novas no Abarth Ele tem aqui a escrita Abarth Aqui era para ser a logo da Abarth Igual é na frente do carro Ele é um SUV Coisa que não existia na linha Abarth Você pode reparar aqui Ele é um SUV E é um carro que vem realmente para dar uma chacoalhada no mercado brasileiro Na minha opinião Porque a gente aqui no mercado brasileiro está em falta de um carro com esta pegada Com essa dinâmica Um carro esportivo Por exemplo, atualmente a gente tem o que? Um Polo GTS Mas ninguém nem sabe o que o carro ainda está vendendo Não se escuta falar Não se divulga E olha só toda a apresentação que o pessoal aqui da Eurobar fez Não é toda a concessionária Fiat que tem esse carro São poucas que estão com esse carro disponível para você poder ver E conhecer E se eu não me engano são poucas que também vai vender esse carro Eu não sei se todas vão vender Porque vai ter um vendedor específico Vai ser um espaço específico Vai ser uma divisão realmente da Fiat E a Fiat pretende no Brasil vender a linha Abarth Então vai vir outros modelos Isso é bem interessante Olha a chave dele A chave dele escrito Abarth Temos abertura, travamento, abertura do porta-malas Partida remota Acionamento das luzes É a mesma chave de um pulso normal Olha que legal Detalhe da porta com acercamento em couro Com a costura vermelha Rebatimento elétrico do retrovisor Olha os bancos em couro Olha isso Com o escorpião Aqui na soleira O escorpião Olha que legal Esse carro galera De acordo com a Fiat Tem 13 logos Da Abarth Espalhados Pelo carro Então são basicamente 13 logos dessa Espalhados pelo carro Seja aqui no câmbio Como vocês estão vendo aí Na coifa do câmbio Uma logo de um escorpião Seja aqui no painel Seja no paralama Na dianteira do carro Enfim Tem vários logos espalhados desse carro E é bem interessante Eu gostei Do carro Já vi aqui Ele ligado Antes de gravar o vídeo Para vocês Olha o retrovisor fotocrômico Com a logo SOS Esse carro tem aparelhamento Com o aplicativo da Fiat Olha o painel Com essa fita aqui Vermelha Eu achei legal esse vermelho Porque ele não é um vermelho Vermelho tão forte Aquele vermelho Igual do Do Cronos ali Aquele Cronos Tem aquele vermelho O pessoal fala vermelho Ferrari Esse carro não Esse carro ele é um vermelho Mais pra um vinho Sabe Um bem Bem sutil vermelho Eu gostei muito Tá E o mais legal desse carro É o conjunto mecânico Cara É impressionante Ele tava ligado aqui Um cliente Deu umas aceleradinhas nele Ele tem uma ressonância Ele tem um gráfico Eu achei muito legal Muito legal Porque Tem um potencial De performance Esse carro aqui Se cair no gosto Que eu acho que vai cair no gosto A galera vai mexer nesse carro Por 149 mil reais Cara Um cliente Que tem 200 mil na mão Pra investir num carrinho Pra track day Ou pra brincar Cara Ele compra 149 mil Esse carro Gasta sei lá Mais 20 mil Sei lá Ou até menos Né Em preparação E o carro Vai ficar um canhão Galera Esse carro aqui Com certeza Ele deve aí Chegar nos 300 cavalos Dependendo Da preparação Que fizer Nele Olha só Aqui nós temos Um motor 1.3 turbo 4 cilindros Com câmbio automático De 6 marchas Carregador por inução Esse câmbio É o Aizim Ó Vou mostrar pra vocês A parte mecânica dele Esse câmbio É o Aizim De 6 marchas Com conversor de torque 0 a 100 Na casa dos 7,6 segundos De acordo com a Fiat Cadê? Onde cabe aqui Aqui ó Aqui ó Aqui você abre O capô E aqui você Levanta essa vareta E mantém o capô Erguido Olha aí O motor 1.3 4 cilindros Em linha turbo Injeção direta Bloco de alumínio 185 cavalos De etanol 180 na gasolina Em ambos os combustíveis Você tem 27 quilos De torque Tá? Olha aí Detalhe aqui do Da logo Abarth Ali a bateria Do carro Os fluidos Escapamento Virado aqui pra frente Ele tem aqui os faróis Full LED Olha aí LED Ele tem até assinatura aqui LED technology Tem esse detalhe aqui Como se fosse Um carbono Muito legal A grade em black piano E ela tem Esse outro detalhe aqui Pra passagem de ar Olha isso Que interessante E aqui Você tem esse outro Detalhe vermelho Sensores dianteiros De estacionamento Tá? Olha só Detalhe aqui Da passagem de ar Da lateral É o mesmo para-choque Se eu não me engano Do fastback Só vai mudar Acho que essa parte Da grade A gente vai ter essa abertura Se eu não me engano No fastback Não tem essa abertura Eu gostei demais do carro Eu não achei que fosse Gostar tanto Eu julgava assim Ah É só um pulse Com o motor Do jeep Com o motor Do fastback Aquele motor Que vem também Na toro É só isso Não cara O carro realmente Você vendo Pessoalmente Você sente Que tem um trabalho Tem um refino Aqui no paralama Dianteiro Ele tem esse aplique Pra dar robustez Pro carro E ele tem esse detalhe aqui No para-choque Pra dar essa sensação De agressividade De velocidade Muito legal As rodas Galera Olha só Aqui no paralama As rodas Esse carro Conta com O pneu Dunlop SP Sport Max A medida É um 215-50 Aro 17 Rodas de cubo rápido Mentira Não parece que é Aqui ó Não parece que é Roda de cubo rápido Mas não Isso aqui ó É uma calotinha Isso aqui ó Isso aqui sai Uma calotinha Aqui tá os parafusos Muito legal Os freios São dimensionados Pra esse carro Então eles são Maiores Realmente É um disco bem grande É um disco bem grande As pinças de freio Suspensão recalibrada Pra este carro aqui Aquele detalhe Da Parte traseira Que é freio A tambor A galera criticou Mas é um freio A tambor Bem resistente Pra este carro aqui Olha aí Detalhe da suspensão Também Foi recalibrada Amortecedores Aqui é onde você vai Abastecer ele Bom De acordo com a Fiat Aqui você tem 47 litros De tanque de combustível E o porta malas dele É de 370 litros De capacidade Detalhe do porta malas Aqui É o estepe dele Tem iluminação Tem rebatimento dos bancos Os bancos São rebatíveis E bipartidos Turbo 270 Indicando que o carro Tem 270 Nm de torque Ou 27 kg de torque Câmera de ré A logo pulse Com esse O E do pulse Vermelhinho A logo Abarth Isso aqui também é legal Eu acho que a galera Vai fazer isso Aqui dá pra você Meter um LED E aí quando você Pisar no freio Ficar piscando Igual um Fórmula 1 Sensores traseiros De estacionamento Olha a traseira Do Abarth Olha isso Ficou legal Aqui saída Dupla do escapamento Olha aí Escapamento em alumínio Olha isso A Sinox As ponteiras Bem interessante Aqui na parte de trás Repara que o teto dele Também é bicolor Se eu não me engano Só muda a cor da faixa Quando o carro É cinza Se eu não me engano Aí a faixa é branca Um negócio desse Olha Temos saída de ar Aqui pra parte de trás Vou mostrar pra vocês Ar-condicionado USB normal O console central É idêntico Ao do Fastback Esse console aqui Teto escurecido Iluminação Temos aqui Três encostos de cabeça As costuras aqui Vermelha Eu tô sentado aqui Na parte de trás do carro Tô muito confortável É uma posição mais altinha Realmente é Uma posição de um SUV Mas sente o conforto no carro O cheiro também me agradou Tem PQP Aqui na parte de trás Que carro hein galera Que carro bacana Eu acho que isso aqui vai Vai vender igual água no deserto Tenho quase certeza galera Porque isso aqui Chave presencial Então eu encosto aqui Ele já trava o carro Botei a mão Ele já destrava o carro Temos também aqui Ajuste do banco Airbag lateral Aí o pessoal vai falar assim Ah mas esse carro Só tem airbag frontal E airbag lateral Ele não tem airbag de cortina Porém dizem que o airbag Desse carro Ele abre muito Então tipo assim Se estourar com airbag Ele não só vai proteger A parte lateral Mas ele protege aqui também Essa parte de cá Formando digamos em um só Um airbag de cortina E um airbag lateral Se é eficaz Não sei Mas Ele funciona como se fosse Dois em um E aí a gente tem essa coisa De botar dois em um Como por exemplo Aqui o botão Vou dar um clique aqui Olha o painel Esse botão aqui Ele funciona como Temperatura E ventilação Cara essa multimídia Parece que é maior também Bem grandona Isso aqui do painel É interessante Olha esse painel Você tem aqui O painel digital Aí eu clico aqui na logo Onde era Modo esporte No fastback É um escorpiãozinho Aqui a logo é Poison Poison galera Quer dizer Tóxico Pode pesquisar aí Bota aí Poison Tóxico Ou veneno né Então É aquela coisa assim Dá uma envenenada No carro Aí você clica na logo Poison Aí vai vir um veneno Aqui Um Um tóxico Pra Poder o carro Dar aquele Disparo E dizem que é bem interessante Eu cliquei aqui Ele já vai aparecer Poison ativado E muda O layout Do painel Repara aí Vou dar um Zoom Pra vocês pegarem No detalhe Cliquei E você repara Que aqui ele mostra Força G Aqui a parte De pressão Da turbina Cara Muito legal Potência Do carro Os alertas De faixa Bem interessante Eu achei muito legal A posição aqui A pegada No volante A logo Aqui do Escorpião Show de bola Vamos ligar o carro Fazer O que há de melhor Liguei ele E se liga Na ressonância Que nós temos aqui No escapamento Olha só Cara Pessoal Espero que vocês Sejam gostando Do vídeo Já deixa o like Se inscreva no canal O rumo A 100 mil inscritos Agora vamos dar Uma acelerada Aqui para vocês Para vocês escutarem O rumo Do Pulse Abarth Já deixa o like Tchau 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 Vamos lá. É pessoal, tá visto aí o ronco do Pulse Abarth. Cara, eu achei sensacional. Vamos ligar aqui ele novamente. Olha só. Pé no freio. Vou clicar aqui. Olha o painel dele. Show de bola, né? Alô, o Abarth aqui no painel. O painel dele é bem completo. Ó, iluminação. Tratar ele aqui fumê. Aqui o quebra-sol com espelhinho. E aqui, vou botar o carro em R. Olha, ele já mostra ali pra mim. Ó, câmera de ré. E ela tem um ângulo, ó. Ela mostra pra onde está virando. Aqui o câmbio. Trocas sequenciais. Aqui o freio de mão eletrônico. Auto-hold. Carregador por edução. Entrada USB. USB do tipo C. GPS. O carro é bem completo, hein? Eu achei muito legal. Esse painel também eu achei fora da... Ficou melhor, cara, do que já era, né? Eu achei que ia ser o mesmo painel do Pulse, mas não. Eles deram uma melhorada. E completo de tudo, né? Que a gente já conhece. Vamos falar a parte de dimensões do carro. Bom, pessoal, falar de dimensões. Esse carro tem 4 e 11 de comprimento. Ele tem 2,53 de entre-eixos. Que é a distância do eixo dianteiro pro eixo traseiro. Ele conta com 1,77 de largura. E 1,54 de altura. O peso total do Pulse Abarth é de 1.281 quilos. Olha essa faixa lateral escrito Abarth. Ficou muito legal, né? O teto, o bicolor, esse detalhe do retrovisor. Bem interessante. Bom, de acordo com a FIT, esse carro vai de 0 a 107,6 segundos. Com velocidade máxima de 215 km por hora. A gente vai trancar ele aqui. Olha, ele travou. Aí eu vou clicar aqui duas vezes na chave. Ele vai ligar remotamente, ó. O carro tá funcionando. Eu tô aqui pelo lado de fora. Olha aí, o farol em LED, cara. Muito bacana, hein? E ele já desligou, tá? Aqui aciona as luzes. Aqui eu abro o porta-malas. Olha, ele já mostra aí que abriu o porta-malas. Que legal, cara. Olha. Vou falar que eu fiquei um pouco atentado com esse carro aqui. Porque ele é muito legal, cara. Muito interessante. Putz. Que brinquedo, hein? Botaria só umas molinhas esportivas pra baixar ele um pouco mais. Mas as rodas de 17 eu acho que casaram muito bem. Porque elas são tela 7. A 17 que vem no pulse normal, se eu não me engano, é a tela 6. Então ela vai ser mais larga, né? É uma roda mais larga. Então eu acho que essa roda já casou muito bem com o carro. Eu só baixaria um pouco mais a altura da suspensão. Não baixaria tanto. Só um pouquinho. Dois dedinhos. Acho que já ficaria muito legal. Por exemplo, aqui na dianteira. Se baixasse dois dedinhos, já ficava show de bola. Então é isso aí, galera. Tá visto o vídeo? Interessados, hein? Nesse carro, procura aqui a loja Eurobarra. Contato do Fernando na descrição do vídeo. Olha só que legal esse carro aqui, ó. Ele tem um porta-objetos aqui, ó. Secreto. Embaixo do porta-garrafa. Então é isso. Espero ter gostado aí do escorpião. Já deixa o like. Se inscreva no canal. Rumo aos 100 mil inscritos, galera. É isso aí. Valeu.